A Universidade Lusófona do Porto promoveu as jornadas constituídas por quatro palestras sobre o tema da responsabilidade civil no âmbito das relações familiares. Para dar início à tarde da reflexão, António Cândido Oliveira introduziu os oradores, desafiou o público a participar ativamente e partilhou algumas das suas experiências. No programa da palestra que começou por volta das 15 horas do dia 20 de março, a primeira eleição ficou a cargo de José Bomonte, que abordou a temática da responsabilidade civil derivada das técnicas de reprodução assistida. Este reitera a importância de ter diversidade de vossos na academia. Este evento vem no seguimento de contactos anteriores com alguns destes professores e queremos tratar das relações entre o direito das obrigações, que é a minha área, e o direito de família, área cultivada por alguns destes colegas. São áreas jurídicas que têm vivido separadamente, mas cada vez há relações mais diretas. Isso é nítido em Portugal, mas talvez seja mais nítido ainda em Espanha, em Itália, razão pela qual quisemos fazer umas jornadas, um congresso, chamamos-lhe umas jornadas, com o título Responsabilidade Civil das Relações Familiares, trazendo um professor italiano, dois professores espanhóis e uma professora portuguesa. Seguiu-se o tema da proteção civil nos casos do risco pré-natal. Interpretado por Javier Barceló, doutorado em Direito por Universidade de Alicante. Para nós, primeiro, é um prazer ter a relação com Portugal e, concretamente, com o Porto. E, depois, é enriquecedor porque permite estar ao tanto de todo tipo de novidades entre os nossos respectivos países e compartilhá-las. Porque, hoje em dia, a maioria dos problemas que se planteam nas sociedades globales são idênticos e as soluções que, em um país, se adotam por uma lei ou através de uma sentença, na maioria dos casos, muitos destes planteamentos são perfectamente tratados para a España. Agora, por exemplo, desconocía que, em España, estamos mais atrasados que em Portugal em matéria de discapacidade, porque ainda não temos incorporado ao direito espanhol a Convenção de Nova Iorque. Por exemplo, aqui se foi feito e, enquanto estamos ao lado, desconocíamos esta circunstância. Então, para nós, que agora estamos discutindo o projeto de lei de incorporação, nos é de gran interesse, por exemplo. A última elocução ficou a cargo de Ruth Teixeira Pedro e o assunto, em discussão, foi a responsabilidade civil como singular expressão da juridicidade dos deveres conjugais. Estamos a viver uma revolução, uma nova revolução, a revolução digital. À medida que isto acontece, apesar de termos mais conhecimento, também individualmente cada um de nós sabe menos de cada matéria. E, portanto, há áreas de direito que nascem, há problemas novos que surgem em áreas novas e o jurista, para acompanhar, precisa de se especializar e, às vezes, precisa de outros profissionais. Precisa de outros... a prova pericial ganha cada vez mais importância. Este é um dado que estamos a constatar nas últimas décadas. Portanto, eu diria que há uma base que é comum, formação sólida, é importante ter o raciocínio jurídico bem treinado, é importante manter-me-nos atualizados, mas, provavelmente, vamos nos deparar com vários contextos em que nos vão faltar alguns conhecimentos que ultrapassam o direito. Vamos falar de um crime informático. que, provavelmente, precisamos de ter conhecimentos na área da informática que a formação jurídica não nos deu. Portanto, muitas vezes vamos ter que trabalhar em equipa com outros profissionais.